Nós temos U6, mas agora que ela acaba de expandir, nós está começando a fazer Muncha de U4, que foi de Muncha de 3 anos, nós está começando 5 anos e depois de Béisbol, eu tenho U16. Então, nós está começando, nós está começando dois anos passados, até a hora de ver 100 para 120 Muncha, agora que nós está começando de quase 300 para 350 Muncha, então, a hora de ver 18 lunas da temporada de Béisbol. Então, nós estamos começando um crescimento bastante, intensivo para que o deporte, então, nós estamos começando a fazer o que o granito está aqui, e nós estamos começando a crescer, e a luna, a vida de Béisbol. Então, nós temos um programa de Facebook, nós temos um programa, nós temos um projeto de atração para fazer deporte mais atrativo, de maneira social, é muito bom, nós temos equipos de deputados, nós estamos começando a fazer deporte, e também, digamos, seremos informações e contornos, nós temos um projeto de atração para se enviar as mudanças para as mudanças para que os empregassem todos os seus pais. Nós tivemos certeza que a oportunidade tem acesso à deporte de estados, mas que o deporte cresce, é importante que a maior deporte me empregueva mais atrativo, então, tu sei lá em caso de Béisbol na Bóneiro também? Eu quero que qualquer deporte que seja muito pequeno para cima é parte do maior topo importante. O BBA é muito importante. O béisbol é um instrumento, o deporte é um instrumento. A formação é muito importante. A formação é muito importante. A formação é muito importante para a casa, seguir para a escola e seguir para o deporte. O que eu pratico é um produto que vai formar de três partes, um maior papel, que tem um valor maior que cresce. Uma convivência ao povo de Boneyro é muito importante. Eu sou o deporte e o béisbol, porque é um desenvolvimento grande, que vai ter um lugar em área, em área de A, B, C e com o béisbol. Eu quero que Boneyro não se fique atrás. Eu só pedi o Pueblo de Bonero para se tornar um smac para praticar o deporte. Você pode convidar-se com uma convidação personal para o dia 4 de maio da Sabra e o resto da temporada para apoiar o nosso Munchenang Kutonga Baseball.